Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, domingo de manhã, 6 da manhã, estamos aqui em São Brás para acompanhar os treinos da Marinelza Santos para a Maratona de Nova Iorque. Hoje um treino longo de 30 quilômetros. E aproveitem e curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, peçam para que se inscrevam no canal e deixem seu like e seus comentários. Um abraço a todos, bons treinos! Corre, professor! Corre, professor, professor. Correa, professor, professor, professor. Correa, professor, 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 professor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto